Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e no vídeo de hoje vamos falar da Palmeira Azul. Olha que planta mais linda! Teve um inscrito aqui do canal, Silas, um abraço pra você, que ele pediu pra eu falar a origem de cada planta. Essa planta é originária de Madagascar, na África. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos falar tudo sobre a Palmeira Azul. Eu acho essa palmeira uma das mais lindas, ela tem essas folhas enormes e abertas como um leque. Conhecidas por Palmeira Azul porque ela tem essa coloração, é um azul meio prateado, um azul acinzentado, lindo demais. No condomínio onde eu moro tem muitas casas usando a Palmeira Azul no paisagismo. Plantando na fachada da casa porque ela é uma escultura viva mesmo. Ou plantando perto da piscina pra trazer um pouquinho de privacidade. Se você comprou ou quer comprar essa planta, recomendo você fazer uma cova bem grande. Normalmente umas três vezes maior do que o vaso que ela vem. E aí nessa cova você já adiciona uma terra bem rica em nutrientes e adubação. Você pode adicionar esterco, pode ser em pouca quantidade, tá gente? Esterco de boi mesmo, não precisa ser de frango não. Porque o esterco de frango é muito rico em nitrogênio. Então esterco de boi, pode adicionar também húmus de minhoca. E aí depois, uma vez por ano, você pode adubar com NPK 10-10-10. Ou mesmo colocar húmus de minhoca assim em cima. Ela não é uma planta muito exigente na adubação não. Não precisa ficar adubando com muita frequência não. Uma outra coisa, eu não indico você deixar ela plantada em vaso, tá gente? O vaso é só quando ela vem mesmo, que ela foi produzida lá por semente. Já tô falando aqui a reprodução dela. Então pra ela se desenvolver melhor, ela precisa ser plantada no chão mesmo, tá? Em vaso ela não vai se dar bem, não vai conseguir desenvolver raízes não. Muita gente me pergunta isso lá no meu Instagram. Ah Henrique, eu quero começar a fazer um jardim, mas eu não sei por onde começar. Começa a gente vendo a iluminação. Quero plantar alguma coisa aqui. O que eu preciso? Ver a iluminação, bate sol. Porque a palmeira azul é uma planta de sol pleno. Precisa receber no mínimo 6 horas de sol diárias. E como o nome dessa planta se dá por conta da cor, o sol influencia muito nisso. Se não pegar sol, a cor não vai ficar bonita assim não. E a planta também não vai se desenvolver bem. Uma outra coisa que a gente precisa ver antes de plantar, qual o tamanho que essa planta vai chegar. A palmeira azul, gente, ela passa os 10 metros de altura. Então calçada que tem enfiação, eu já não recomendo. Mas já vou falar que ela não cresce rápido não, tá gente? É uma planta de crescimento bem lento. E uma outra coisa pra se pensar é no tamanho da copa. Dá uma olhada só no tamanho da copa da palmeira azul. Ela pode chegar a uns 5 metros de largura. Forma uma copa muito larga. Então pra quem me perguntou aqui se pode plantar perto de muro, não. O problema nem é a raiz, é a copa. Se for plantada perto de muro, a copa não vai ter espaço pra se desenvolver. Uma outra coisa, eu não recomendo você plantar em partes da casa que quando chove, fica empoçado. Por quê? Ela é uma planta de rega frequente só no começo do plantio. Assim que você comprar, você deixa o solo sempre úmido. Só que depois é uma rega moderada. Você só vai regar quando a terra estiver seca. Se as folhas dela de baixo começarem a ficar feias, você pode podar. Você tira essa folha, ó, tá vendo aqui o restinho da folha que sobrou? Mas depois de um tempo, quando ela for adulta, você não vai alcançar pra ficar podando, porque ela vai ficar alta. E aí as folhas velhas vão caindo sozinhas mesmo. Eu tô sempre mostrando os podocarpos, as amoreiras, as cicas. São plantas dióicas, tem o macho e tem a fêmea. E a palmeira azul é assim também, tem o macho e tem a fêmea. O macho frutifica um pouco menos e a fêmea dá mais frutos, normalmente na primavera. E pra fazer muda dessa planta, você precisa ter o macho e a fêmea por perto. Mas assim, não precisa ter os dois. Se a sua palmeira azul for macho e o vizinho é fêmea, já é o bastante pra acontecer a polinização, tá? Então a propagação é feita por semente e é um pouquinho demorada sim, tá? Não vou enganar vocês não. É uma plantinha um pouquinho difícil de se propagar, mas funciona, tá bom, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E aproveita pra me seguir lá no Instagram também, canal Henrique Butler. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!